Olá, salve, salve, está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e pelo nosso site mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje, como acontece toda quinta-feira, temos o comentário da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala. E a crítica de cinema continua como tema do Estação Cultura, porque a gente também conversa sobre o Seminário Internacional O Estado da Crítica, que inicia daqui a uma semana aqui em Porto Alegre. E já estamos recebendo a cantora, a pianista Cida Moreira, que apresenta hoje à noite o espetáculo Canções para Tempos Incertos. Nesse show, Canções para Tempos Incertos, Cida Moreira interpreta Gil, Chico, Lupicínio, Mercedes Sousa, Fátima Guedes e Cartola. E a gente já começa a falar agora justamente sobre esse repertório, repertório muito pontual. É um repertório novo, inclusive, que estreou há um mês em São Paulo, com outros autores também, e é um repertório praticamente ligado ao momento que nós estamos vivendo, assim, de incertezas e tal. Um tipo de música brasileira de inquietude e compositores que compõem, para que a gente possa perceber o quão perplexos nós estamos com o que a gente está vivendo hoje. Porque eu penso que se a gente fosse fazer um inventário da música brasileira dos anos 60 e em diante de 70, ligada à ditadura e tal, você poderia reviver completamente um repertório que ele estava lendo novamente, integralmente, pelo menos em termos poéticos e de crítica social e política. E eu quis fazer uma coisa nesse ponto justamente pela minha própria indefinição ou indecisão ou dificuldade de pensar o que você vai fazer agora que possa ser significativo para você como artista. Usando a arte como instrumento. E esses compositores que você está buscando o repertório já aparecem no seu repertório em algum tempo, mas justamente esse recorte nessas músicas, nessas canções. Mas tem alguns que nunca apareceram. Então, eu vou, por exemplo, cantar uma canção de um compositor que eu amo desde sempre e que eu nunca cantei, que é o Sérgio Sampaio, que está sendo agora, agora são 25 anos da morte dele, ele está sendo redescoberto, na realidade. Foi feito um songbook dele, pelo filho dele, o João. E são compositores que estão, definiram toda uma estética da música brasileira. E como a gente está esquecendo tudo isso, eu acho que não é questão de relembrar, é questão de fazer com que eles existam de novo. Entende? Bom, então também tem compositores que não são só ligados a essa realidade brasileira, porque essa realidade brasileira também está dentro de um panorama muito mais amplo. Então, você também busca outros compositores também da América Latina e também de outros lugares. A música da Mercedes é uma música pontual, porque é uma música que ela fez quando ela voltou do exílio na França para Buenos Aires. E ela cantou essa música no aeroporto de Buenos Aires, na chegada dela, de volta para a Argentina. O todo cambia. Então, ela tem uma definição, ela é muito claramente colocada. Entendeu? Bom, eu não posso deixar de perguntar para a Tia, que a gente está falando de um repertório já de alguns compositores já consagrados, mas sempre tem essa troca com o novo, com o pessoal que está fazendo, que está escrevendo e que está cantando intérpretes. Então, nesse momento também a gente tem esse momento também sendo super utilizado para esses novos compositores também. Ou usando a sua arte para falar sobre esse momento também. É, e eu acho que tem uma geração aí, duas gerações de compositores que estão falando um pouco roucos, como eu estou um pouco, um pouco sem voz, mas que estão aí. O problema maior que eu acho é que as pessoas deixaram de ter curiosidade por um monte de coisas. E a música brasileira também, ela entrou num patamar assim, em que parece que ninguém procura mais saber o que se faz. Já pega o que está sendo colocado para ela e ponto. Isso vai na contramão, está estragando muito a nossa cultura musical, teatral, enfim, todo tipo de coisa. Essa falta de memória. Nós estamos vivendo num país em que tem pessoas que não sabem quem é Tom Jobim. Deveriam saber? Deveriam, mas não sabem. E se os pais não falaram para os filhos, os filhos não têm como saber. Então, quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente está vivendo. E os artistas estão nadando contra essa corrente de, como é que é, uma corrente de, quase de miserabilidade, assim, de espaço para poder existir, entendeu? Agora, também o fato é que, ao lado disso, a arte brasileira continua tão forte quanto ela sempre foi. Os veículos de comunicação é que não cuidam mais disso. A gente não tem crise de produção, nem crise artística. Pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, Cida, hoje de noite, fazendo o show, mostrando essas composições e mostrando, também, como a gente falou, esse momento de exceção que a gente está vivendo e esse momento incerto numa musicalidade também. Inclusive, cantando coisas dessa geração mais nova também, fazendo um pequeno inventário, digamos assim. Então, hoje à noite, lá no Instituto Lingue. Cida, eu queria agradecer a tua presença. Eu agradeço. Eu queria pedir uma canção para ti agora. Dentro desse repertório vasto que tu tem, qual que tu separou para nós hoje? Eu vou fazer a canção que eu amo, que é a do Sérgio Sampaio, que se chama-se Quem Né do Amor? Uma canção dele que nem eu conhecia. E olha que eu conhecia, eu achava que conhecia tudo dele. Vamos lá. Quem é do amor não engana, ama-me maduras penas, por isso não são pequenas as doces vozes do amor, quem é do amor é mais quente, viaja contra a corrente, tem sangue de aguardente, as doces veias do amor. Quem é do amor tem o nome de Raoni da floresta, ruxo do Espírito Santo, da medicina da selva. Quem é do amor é mais quente, tem uma cara de nuvem, e não permite que surgem o verde da sua relva. Quem é do amor, somos nós, consolo dos idiotas, chave de se abrir as portas, dupla que se satisfaz. Que amor assim é para os vivos, para os rituais, para os sentidos, não é para ser escrito, não é para os livros que faz. Obrigado, Cida Moreira. Muito obrigado. Hoje à noite no Instituto Liga em Canções para Tempos Incertos, procurar pela internet, talvez tenha alguém vendendo ingressos, porque a gente está com os ingressos esgotados. E agora a gente fala sobre cinema, mais precisamente sobre, não vamos falar sobre crítica ainda, mas temos a presença da crítica e jornalista Jaqueline Schala, nossa colega da FM Cultura 107.7, para falar de mais um filme, como toda semana, Jaqueline, qual é o filme de hoje? É A Espia Vermelha, do Trevor Nunn, é um filme que já entrou em cartaz na outra semana, mas que traz a Judi Dent e a Sophie Cookson vivendo o mesmo papel. O filme é narrado em dois tempos, um no tempo presente, em que essa personagem, que é inspirada numa personagem real, na verdade, a Melita Norwood era o nome da pessoa, essa cientista de Cambridge, que vendeu segredos nucleares da Inglaterra para a Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, mas especialmente durante a Guerra Fria, e que depois foi identificada pelos agentes ingleses e revelada, então, como espiã e se tornou conhecida como avô-avó espiã. Bom, o que o Trevor Nunn faz nesse filme é fazer o recorte do que teria sido a vida dessa personagem, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, também ele pega e dá um caráter muito melodramático, e melodramático no mau sentido, né, porque uma personagem como essa, uma mulher que viveu entre homens cientistas, que teve acesso a esses segredos e que pôde repassá-los, enfim, à Rússia, deve ter sido uma personalidade fascinante, em plena Guerra Fria, né, em pleno momento em que as mulheres não tinham lugar nenhum, né, nesse tipo de ambiente, né, um ambiente científico, acadêmico, deve ter sido realmente uma personalidade fascinante. Mas o Trevor Nunn prefere dar a ela, pelo menos na primeira parte do filme, é ele que domina o filme inteiro, características mais romantizadas, assim, então, o que interessa é o romance dela com aquele que a introduziu na espionagem, né, que seria o espião russo infiltrado, e ela tem um relacionamento com ele, depois ela tem um relacionamento com outro cientista, tudo isso para nos mostrar depois, numa segunda parte, que na verdade, essa personagem tinha outros interesses que não só os românticos, mas que era uma mulher também com um pensamento muito avançado para ela e que soube compreender a história, compreender a ponto de saber que aqueles segredos que ela estava vendendo também poderiam ser utilizados de outra forma, ou então, pelo menos por um ponto final a uma certa guerra fria, ou manter essa guerra fria de uma maneira em que não se tornasse uma guerra quente de verdade. Enfim, foi uma personagem muito importante de uma época, mas retratada sempre por um viés bastante melodramático. Acho que o filme é interessante para se conhecer a personagem, mas poderia ser feito de uma outra forma bem melhor elaborada. Bom, e no final de semana temos mais cinema, na trilha da tela. Exatamente, nós vamos falar de um filme que, aliás, parece uma pauta casada, esse Estrelas Além do Tempo, que na verdade é a história de três cientistas, né, que trabalharam para a NASA e que, no caso, atuaram de uma maneira que pouca gente ficou sabendo dentro da corrida espacial norte-americana. Com mais um recorte, que são três mulheres e três mulheres negras. Três mulheres negras, exato, que trabalhavam numa espécie de um galpão improvisado lá e faziam todos os cálculos super elaborados da NASA, tiveram um papel importantíssimo e, aliás, o título original do filme é Hidden Figures, que quer dizer pessoas ou figuras escondidas, né, seriam as pessoas escondidas. Elas, literalmente, ficaram escondidas, que pouca gente conhecia essa história. Bom, é um filme do Theodore Melfi, é um filme já antigo, mas que traz uma música, um recorte musical também interessante com o Pharrell Williams e muita música negra, a Ruth Brown, Count Basie Orchestra, tem também Ray Charles, o Anon Harris, enfim, um recorte bem bacana de música negra para essas personalidades tão importantes. É, e tudo isso porque no filme era ambientado nos anos 50... Nos anos, é, nos anos 50 para 60, né, em plena Corrida Espacial Norte-Americana. Excelente. Então, na trilha da tela, no sábado, 18 horas, na FM Cultura 107.7, e na próxima quinta-feira, ou ali pela semana, nós temos mais Jaque Chala aqui no Estação Cultura na TV conversando conosco, certo, Jaque? Até mais. Até lá. Bom, agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho para conversar mais sobre crítica de cinema, mas daqui a pouco a gente explica melhor sobre o que a gente vai falar. A gente já volta. Estação Cultura de volta. E a primeira experiência de arte e educação no Estado, o Centro de Desenvolvimento da Expressão, está em alerta. A estrutura enxuta dos últimos anos limita que o acervo e as aulas de um dos principais centros de formação artística gaúchos sejam bem administrados. Uma exposição que celebra os 58 anos do CDE quer mudar essa realidade. A exposição traz ao Centro Cultural da URGS os trabalhos de diversas gerações que passaram por esse singular espaço de criação e formação artística do Estado. Criado em abril de 1961, no contexto da disseminação da arte e educação no país, o CDE foi pioneiro no Rio Grande do Sul. Começou como Escolinha de Arte Infanto Juvenil de Porto Alegre e nos anos seguintes foi ampliado e precisou resistir a diversas conjunturas. Ele teve a sua expansão nos anos 60, 70 e 80 e ele foi emancipado, digamos assim, para Centro de Desenvolvimento da Expressão em 84 justamente por essa expansão que se deu na área da pesquisa, na área da experimentação da arte e educação. Na perspectiva da arte e educação, é necessário aprender para produzir e ler arte, mas também para que os sujeitos aprimorem as capacidades de se expressar e se conhecer. As obras apresentadas na mostra carregam a multiplicidade de técnicas aplicadas nas oficinas e ainda de públicos que estudaram ao longo de quase seis décadas de atuação do Centro. Quem passa pelo CDE, ele deixa marcas profundas. Nessa exposição, por exemplo, nós recebemos visitas de alunos que agora já têm filhos, netos. Então, o CDE já contemplou algumas gerações, porque o trabalho da arte é a porta da alma. É um trabalho democrático, o material é comum a todos, todos vão usar a mesma coisa. E prepara para depois na vida, não importa o que eles vão ser, cirurgião, mecânico, enfermeiro, secretário, não interessa. O que interessa é como ele vai ser criativo nessas situações que a vida vai propor a eles. O trabalho de curadoria buscou refletir sobre o papel da instituição na arte e na pedagogia. Também demonstra a pluralidade de artistas formados no CDE. Crianças, jovens e adultos estudaram, aumentando os modos de ver e sentir o acervo e o próprio centro. A gente encontrou uma grande diversidade de técnicas de autorretrato e foi muito bonito ver as diversas expressões e diversas idades no acervo. Na pesquisa, descobrimos que o Augusto Rodrigues, que foi pioneiro do movimento de escolinhas de arte, trabalhava muito com a figura humana. Então, como uma forma de homenageá-lo também, a gente reuniu essa série de desenhos de várias décadas e várias idades. E também, junto com os desenhos, a gente buscou transmitir as técnicas variadas que são usadas até hoje em um ateliê. Desde cerâmica, papel machê. A continuidade do trabalho é dúvida. Após terem de deixar as instalações na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, no ano passado, o CDE foi recebido provisoriamente na Casa de Cultura Mário Quintana. Nós saímos de uma instituição com praticamente quatro pisos. Mais de seis ateliês para estar confinados em duas salas. Uma que não tem janela, onde eu trabalho, um arquivo com documentação dos anos 60. Então, é complicado trabalhar com acervo desse tempo, sem uma ventilação. E a professora Luísa trabalha em uma salinha também que não é adequada. Prestes a se aposentar, Vera e Luísa vêm com apreensão o futuro do centro. Por isso, a exposição 58 anos de arte e educação é um convite para lembrar o pioneirismo e a importância da instituição. Ela vai estar aberta até 7 de junho, na Sala Nogueira, no Centro Cultural da URGS, na área central de Porto Alegre. A entrada é gratuita. O jornalista francês Jean-Michel Frodon, um dos mais importantes críticos de cinema da atualidade, é o convidado especial do Seminário Internacional O Estado da Crítica. O evento acontece aqui em Porto Alegre, de 30 de maio a 4 de junho. Eu converso agora sobre o Seminário com o Daniel Fikes, presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Estado, a CIRS. Primeiro lugar, já cumprimentar a CIRS pelos 10 anos de existência. Obrigado. Certo. E vamos falar um pouco sobre o Seminário. O Seminário justamente está aí para encerrar as comparações de 10 anos, né? Isso, isso. A CIRS foi fundada em 2008, portanto completou 10 anos no ano passado. Mas ela teve uma primeira grande atividade, um Seminário sobre Crítica de Cinema em 2009. E o Seminário de 2009 está fazendo 10 anos, a gente achou por bem fazer um novo Seminário discutindo a crítica hoje, da mesma maneira que a gente discutiu a crítica 10 anos atrás. A gente está trazendo o Frodon, que é um grande nome. Ele foi editor-chefe da carreira do Cinema, grande publicação de cinema francesa. Ele foi crítico do Le Monde. Hoje ele é um especialista em cinema oriental, vai dar um curso de cinema chinesa aqui em Porto Alegre. Por isso que o Seminário começa na semana que vem, na quinta-feira, dia 30, com as aulas do curso de cinema oriental do Frodon. E ele se estende até o início da semana seguinte. Agora as atividades são concentradas mesmo na sexta e no sábado, que são na sexta-noite a conferência do Frodon. Vamos ver o que ele tem para falar sobre crítica de cinema hoje. E ao longo do sábado a gente tem uma série de mesas redondas com a presença de diversos críticos brasileiros discutindo crítica de cinema na contemporaneidade e a história da crítica de cinema no Brasil. A gente vai discutir a história da crítica no país, porque também a gente vai estar lançando nessa ocasião o livro História da Crítica de Cinema no Brasil, que é um apanhado de quase 30 artigos, de diversos pesquisadores de todo o país, contando a história da crítica desde os primórdios do cinema, portanto, mais de 100 anos atrás. É uma publicação muito interessante, que chega já como referência e a gente vai estar lançando durante o seminário todas as atividades na Unicinos. Bom, essa publicação, ela vem com uma análise sobre a crítica, ela também traz textos, como ela está estabelecida? São artigos a partir de diversos pontos de vista. A crítica no Rio Grande do Sul é um dos artigos. É a crítica e a internet é outro artigo. A crítica e os cineclubes, porque no momento que o cineclubismo começou com força, em meados do século passado, a crítica ganhou força também. Então, essa relação é analisada num artigo. A gente vai ter algumas pessoas que escreveram artigos para esses livros presentes no seminário. A gente tem o Sérgio Alpendre, vai estar aqui, a Kenia Freitas, a Andréa Ormond. São críticos, hoje, bastante conhecidos e bastante respeitados. Todos vão estar discutindo a crítica. E, em alguns casos, o Paulo Henrique Silva, que é o crítico mineiro, que é o presidente da Abracine, a Associação Brasileira de Críticos, ele vai estar presente aqui. Ele é o organizador do livro, vai autografar o livro, enfim, e vai participar com a gente também de uma das mesas. A gente tem duas mesas redondas, uma discutindo justamente a história da crítica e outra discutindo as tensões contemporâneas, como a gente está chamando da crítica de cinema. Quer dizer, a gente quer que as duas questões conversem, esses dois lados do seminário. A questão histórica é a questão contemporânea, que realmente vai definir para onde vai essa própria crítica também. Exatamente. Hoje, pensar a crítica, a gente acredita que seja pensar o cinema também. hoje, porque a reflexão é uma ponta muito importante do sistema de produção de filmes. É importante fazer filmes, é importante distribuir filmes, é importante refletir sobre os filmes, para que, a partir das reflexões, se possa continuar fazendo e fazendo melhor. Então, é fundamental a gente discutir. E a CIRS tem proposto diversas atividades nesse sentido. Queria citar também, além da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos, vários integrantes da CIRS são também integrantes da Abracine. A Abracine é co-realizadora do evento e nós temos o apoio da Unicinos e também da Aliança Francesa, que está nos ajudando a possibilitando trazer o Jean-Michel Frodon aqui. Aliás, quem quiser ver o Jean-Michel Frodon e quem quiser participar do seminário das atividades, é gratuito, só que tem que fazer uma inscrição prévia. Entra lá no site da CIRS, é a CIRS, A-C-C-I-R-S, .com.br. Lá tem todas as informações sobre o seminário e o link que leva para o site da Unicinos, onde as pessoas podem se inscrever. É gratuito para participar das atividades do seminário, mas é legal fazer a inscrição antes, porque se não fizer as inscrições antes, talvez não tenha mais vaga. A gente tem uma limitação de espaço e não ganha o certificado depois. Quem quiser fazer o curso do Frodon sobre cinema chinês, aí tem um certo valor. É R$120 para o público em geral, R$40 para associados da CIRS e para a comunidade da Unicinos. Também pode se inscrever no mesmo local. O curso é pago, mas as atividades do seminário, que são as mesas redondas, o lançamento do livro e a conferência do Frodon, elas são gratuitas. Interessante também que a gente tem, dentro desse seminário, podemos falar assim, dessa crítica localizada em três pontos. O Estado, que está muito presente com a própria CIRS e com os críticos que fazem parte da CIRS, o pensamento sobre o Brasil com a Associação Brasileira, e aí temos uma visão internacional com o Frodon aqui conversando sobre. Exatamente. As pessoas que veem, por exemplo, a Kenya Freitas, ela tem um trabalho muito legal sobre representatividade e ela vai falar sobre como as questões de gênero e raça estão interligadas com a produção de reflexão. Ela estuda sobre cinema especificamente, mas acho que a gente pode estender algumas reflexões que ela faz para toda a arte em si, para todas as linguagens artísticas, que é uma questão, hoje, representatividade, lugar de fala, é uma questão bem importante quando se trabalha com reflexão sobre arte. Acho que está presente na crítica de cinema como uma das questões candentes e também de uma maneira mais ampla, acho que na sociedade em geral. A crítica de cinema, ela absorve algumas questões da sociedade em geral e uma delas é essa. A gente montou esse quadro de painelistas pensando questões importantes e pessoas vindo, nós temos gente que vem de São Paulo, do Distrito Federal, de Minas, do Rio, do Nordeste, são no total oito painelistas trabalhando, discutindo a crítica e trazendo vários aspectos que são inerentes à conversa sobre os filmes hoje. Então, a programação é bem extensa, a programação completa a gente pode encontrar pela rede onde, Daniel, por favor? A CIRS.com.br. A CIRS é A-C-C-I-R-S, né? A CIRS, que é a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. E inscrições também podem ser feitas pelo site da Unicinos, né? Unicinos.com.br barra eventos. Então, o Seminário Internacional, o Estado da Crítica, de 30 de maio a 4 de junho. Obrigado, Daniel, Fax, pela tua presença aí. Parabéns, mais uma vez, pela CIRS, pelos 10 anos. E com essa conversa aqui, a gente vai encerrando Estação Cultura de hoje. Lembrando que a gente volta amanhã, ao vivo, a partir das 2 da tarde. E hoje à noite tem uma representação, às 9h30 da noite. Lembrando que sempre pode passar na página da TVE, mais do que a página, não. Passar no canal da TVE, lá no YouTube, e ver a playlist do Estação Cultura para resgatar outros programas que tu não viu ou para rever o que tu gostou. Certo? Até amanhã. Tchau, tchau.